Fala galera, tudo beleza? Hoje o Ivi e eu vamos no supermercado, nós resolvemos comprar algumas coisinhas para fazer no dia dos namorados para comemorar aqui mesmo, né, porque os restaurantes são muito lotados na data, ainda por cima cai de quarta-feira, meia de semana, fica complicado, né? Então a gente vai no supermercado comprar algumas coisas aqui no FINDE para usar, né, na data, fazer um jantar pra gente no dia 12 e também vamos comprar algumas outras coisas que precisam lá no mercado, não só as coisas para o dia dos namorados. Então vem com a gente! A gente vai pegar essa massa aqui que a gente achou que parece bem gostosa, tá vendo? Ravioli de ricota com espinafre e parece bem naturalzinha também, ó. Único conservante é sorbato de potássio e ainda por cima tá de promoção, R$ 20,90, a gente queria uma massa especial assim, isso aqui parece bem gostosa, eu adoro, ravioli de ricota com espinafre, não sei se essa marca é boa só. A gente também vai pegar um queijinho aqui, não sei, um queijo fresco ralado, não sei se eu vou levar esse ou se a gente compra uma peça para ralar, né? O que que é melhor? A gente vai decidir ainda. Ó, esse aqui tá saindo R$ 11,53, tá R$ 97 o quilo. Vai levar um provolonezinho também para fazer tábua de frios que a gente ama, né? Queijo bonito, esse aqui é feito com mostarda e esse daqui é feito com manjericão. Tem uma cara muito boa, né? A gente vai pegar esse trio aqui que tem salame italiano, hamburguesa e tem copa para fazer uma tabuinha de frios que a gente não é bobo nem nada, a gente não tá tanso. Olha como tá barata a pizza aqui, R$ 8,63, já levaram quase tudo, ó. A gente pegou aqui, garantimos a nossa. Pegar uma couve aqui, tá R$ 5,79 essa daqui. Vou pegar aqui a salsa picada. Ó, tá R$ 4,99 e o óleo poró também picado. Tá saindo R$ 4,95. Eu acho que vale, sabe? Porque vem bastante. Nesses dias tá difícil de eu parar para picar as coisas e já acabou tudo em casa. A gente tá aqui escolhendo uma mandioquinha para fazer uma sopa, né? Fazer um creme de mandioquinha. Não tá muito bonita não, mas a gente tá tentando escolher. É, que já chegou. O frio, né? Agora chegou de uma vez. Todos esses dias estava frio e teve um dia que fez calor. Agora já voltou o frio. Vai, volta, vai. A cheira gostosa da mandioquinha. É, mas agora eu acho que esse frio vem para ficar. E já tá de época mesmo, né? De fazer um baita de um frio. Aí uma sopinha, né, gente? De noite. Tudo de bom, né? Eu amo. Olha essa novidade, os molhos do Bob's vendendo no mercado. Igual fazem nos Estados Unidos, né? Vários redes, assim, de restaurantes vendem molhos em mercados. Tem esse daqui, Bob's Grill. Tem um outro aqui, que é o Burger and Salad. Parece bom, né? Parecem gostosos esses molhos aqui. Ah, essas farofinhas aqui me chamaram a atenção. Porque fala que é típica de Goiás. Né? Eu não conheço essa marca, mas quando eu fui para Goiás, eu comi muito bem. Em todas as cidades que eu passei. E ela tem uma carinha de ser gostosa, né? Essa farofa. Não sei. Alguém aí já comeu? É boa mesmo? Quem é de Goiás, fala para mim. Se essa farofa parece que é típica goiana mesmo. Ai, farofa de... Olha, em Goiás eu comi várias coisas gostosas, mas eu não lembro de ter comido farofa ou não. Ai eu vou ficar sem referência. Vamos levar essa passata rústica com manjericão da marca Carrefour. Mas ela é produzida na Itália. Né? E ela é apenas tomate, com vários pedaços de tomate e manjericão. Bem assim, naturalzinha, né? Para um produto que já vem embalado. Está saindo por R$10,97. É puro tomate com manjericão isso daqui. Estou querendo levar essa luva aqui de limpeza pesada, que é da marca Carrefour. Estou pensando em levar essa. Né? É barato, né? Mas não sei se é boa. Alguém sabe se é boa? Eu nunca usei essa luva. Estou querendo levar. Ah, aqui tem o Casa. Olha só. Está R$15,19 o Casa aqui. Está bom o preço. É de dois litros, né? Pão Puma. Está saindo R$6,99. Está bom o preço. Por ser Carrefour, né? Vou pegar a uva. Que eu gosto de uva verde, gente. Sem semente. Está R$14,99, né? Não está, assim, um preço muito barato. Mas vou pegar porque é o que eu gosto. Na verdade, eu gosto da Thompson. Nem tem aqui. Olha esses pães de queijo da marca Carrefour, gente. Esse é com parmesão. Tem esse aqui com provolone. E tem esse de três queijos. Aí, parecem todos tão deliciosos. Não sei. Pelo menos parecem. Não sei se são bons. Eu sou apaixonada por provolone, né? Mas, ah, eu não sei nem como eu levaria. Se eu fosse levar. Porque eu não vou levar hoje, né? Está R$1,39 cada 100 gramas dessa ameixa aqui, ó. Importada. Estou pegando aqui, ó. Olha só. Está de promoção. Esses daqui. A gente já comeu esse de azeitona. É bem gostoso. Ó, R$7,99. Levando três, é R$5,33. Mas, a gente vai levar só um. Porque é muita coisa, né? Levar três. Alguém aí já ouviu falar dessa taxis? Ó, tem essa hot chili. A picância dela. Explosion. Essa aqui é a picância. E essa aqui, fuego. E essa é, com certeza, a extrema, né? A gente está pensando em levar uma. Mas, a gente não sabe qual ainda. Vou levar aqui esse brownie do Paixão. Que eu achei bem interessante. E eu estou aí, esses dias, no maior correria, gente. Não estou com tempo para fazer as coisas. Então, vou levar esse daqui. Parece muito gostoso. E olha o que tem aqui, gente. Umas novidades, pelo menos, eu não conheço. Cookie. Massa de cookie. Massa de muffin. Ah, eu achei interessante. Vamos ver, então, as comprinhas que fizemos lá no Carrefour. Inclusive, gente, o Carrefour agora é 24 horas. O Carrefour da Avenida Autonomistas de Osasco. É, a gente não foi lá por causa disso, que a gente nem sabia. A gente foi mais cedo, né? Mas, muito bom saber que é 24 horas agora. Uma informação aí para vocês. Nós trouxemos essas pizzas de calabresa. Essas duas, vocês viram que estava bem barata. R$8,00, né? Então, preço bem bom. E para esses dias corridos, a gente anda numa correria, né? Ultimamente, é uma coisa, né? Quando a gente não tem nada para comer. É isso aí. E essas batatinhas também, né? Para essas coisas, para essas correrias aí do dia a dia, que às vezes não tem nada feito. Apesar que a gente deixa a comida feita, mas às vezes não quer comer aquilo. Às vezes não tem comida mais pronta. Enfim. Aí, ó, creme de ricota light da tirolesa eu trouxe. Mas, gente, estava R$10,00. Meu Deus. Eu pago R$6,00 lá no açaí. Vou começar eu comparar com o açaí. Aí vai ficar difícil, né? Esse requadinho é um tal de promoção, né? R$7,99, com ervas finas. A gente gostou muito do que era com azeitona. Agora vamos ver se daí, não sei. Aí trouxemos aí para a nossa tábua de frios. Salame tipo italiano, salame hamburguesa e copa. Pegamos também aqui uns queijinhos. Queijo brie. Trouxemos esse provolone, que eu amo. Nossa, eu adoro esse provolone. E acabamos pegando esse parmesão ralado mesmo, né? Que é aquele parmesão ralado fresco. Fica mais gostoso. Aí aqui a gente pegou o óleo poró picado, né? E a salsinha picada. Trouxemos este ravioli de ricota de espinafre para comer no dia dos namorados. A gente não vai sair no dia dos namorados, a gente vai sair só no outro final de semana. Porque, ah, é muita loucura, né? Nos dias dos namorados. E assim pegamos também este bife de filé mignon. Bom, a gente queria, na verdade, medalhão. Aí não tinha lá. E a gente trouxe o bife. Tomara que esteja bom esse daqui, né? A gente trouxe esses bifes. E no final das contas, depois a gente passou na Swift. Não precisava ter pegado lá, né? Fazer o quê? Ai, 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 ai. Se eu soubesse que a gente ia passar no Swift, a gente não tinha pegado lá. Mas a gente resolveu de última hora, né, amor? Hum. Passar por lá. Fazer o quê? Aí a gente pegou também essas ameixas que estavam com preço bom, né? Estavam 13,90 quilos, né? Essa ameixa importada. Eu amo isso daqui, gente. Sou apaixonada. Essa pera também pegamos limões. A gente não trouxe só coisas para a comemoração do dia dos namorados. A gente vai fazer daqui a pouco uma tábua de frios aqui para nós, né? Para comemorar aqui no fim de que a nossa comemoração vai se estender deste fim de até o outro fim de. Vai ter comemoração hoje. Vai ter comemoração no dia dos namorados, no meio da semana, né? E depois ainda vai ter no fim de... Vamos estendendo a comemoração, mas aí a gente aproveitou para comprar outras coisas, como eu falei para vocês, né? Aí trouxemos também a mandioquinha, que eu vou fazer uma sopa. Bergamota. Pegamos uma beterraba. Couve a gente trouxe só uma que a gente ainda tem congelada, né? Então a gente trouxe só uma. Trouxemos também aqui uva. Essa uva verde. Eu gosto mais da Thompson. Não tinha Thompson, mas essa aqui é boa também. Pegamos uma moranga, né? Ai, eu amo fazer, gente, a moranga. Não sei se vocês já comeram. Fica deliciosa. Ai, aquele queijo... Qual o nome do queijo? Goronzola. Isso. Goronzola com requeijão e recheio moranga. Hum, gente, fica tão delicioso. Aí trouxe também essa passata aqui, que é com manjericão, né? Minha voz está sumindo. Eu não sei o que está acontecendo. É... Coca-Cola sem açúcar. Precisa beber água. Preciso. Milho. Tinha milho da Fugini. Está com preço bom. Esse aqui também está a dois e pouco. E eu sou milhera. E o Ivo também. Aí eu trouxe esse chucrute aqui, que eu estou com vontade de comer. E faz tempo que eu não faço chucrute assim, sabe, gente? Para fazer ele, para dar certo, para ele fermentar certinho, a gente tem que higienizar muito bem um pote de vidro. E a gente está aí na maior correria esses dias. Eu falei, ah, não, eu quero comer um chucrute. Eu trouxe de lata mesmo. E esse aqui é bom, porque eu gosto muito dessa marca. Essa marca aqui me lembra da minha infância. Meu pai comprava tantas latas na minha infância. Eu sei que não é muito bom coisinha em lata, mas, enfim. Não, ele não comprava por preguiça. Ele comprava porque eu gostava. Aí a gente trouxe esse doce de abóbora com coco. Ó, se for gostoso igual o de Monte Verde, eu vou gostar, mas não sei, eu não sou muito de doce de abóbora, não. Pode ser, gente. É. Parece que é, olha. Eu só como o de Monte Verde. Ó, tem bastante coco aí dele, tá vendo? É, parece que tem, né? É, mas não sei se vai ser igual o de Monte Verde. Aham. Aí trouxemos também esses temperinhos aqui, que estava de promoção. Então, estava R$3,90, né, amor? Ah, era por aí. É, estava bem baratinho. Exatamente, mas era quase isso aí. Aí eu peguei esse Argentina e esse México. O Ivo quis pegar o China. Aí eu falei pra ele, é, eu sou latino-americana, sul-americana com orgulho, né? É, latino-americana, né? México-Argentina e sul-americana-argentina. Eu também gostei desse, né? Muito orgulho. Mas o China, ele é bem diferentão, né, pô? É, não, ele parece bom. Mas, não, gente. Não se compara as coisas que vão aqui nos ingredientes do Argentina e México. Não mesmo. Nossa, parecem bem gostosos. Os ingredientes... Ah, é ingrediente, assim, gostoso que a gente coloca nas coisas sempre, né? Aí a gente trouxe também esse brownie aqui do Paixão. Ai, que gostoso. A gente está desfocando. Não sei o que está acontecendo. Espera aí, ó. Do Paixão. Parece bem gostoso também esse brownie. Que eu quero fazer aí para o Dia dos Namorados, né? A coca eu já mostrei, né? Aqui, pão pulma. Ai, eu olhei esse pão agora. Me deu uma vontade de fazer aquele bolo frio, sabe? Ai, que delícia. Ai, gente, eu amo. Quem aí gosta de torta fria? Eu falei bolo, gente, eu estou com bolo na cabeça, torta fria. Eu não conheço esse bolo frio. Torta fria, torta fria. É, eu falei bolo que eu estou com bolo na cabeça. Eu falei que acabou de ver. Ela já mostrou para mim, mas eu fiquei com água na boca. É, eu amo. Pesquisem aí. Meu pai fazia muito isso quando eu era criança, gente. Tinha nas festas de aniversário, não sei por que sumiu isso das festas. Ai, era tão gostoso. Era tão bom. Aqui tu não comia, não? Não. Não é da tua tradição. Não, não recordo. Poxa. E aqui a gente trouxe esse pão bola de queijo. A gente vai colocar na tábua. Não sei se é bom. E esse aqui também. A gente vai colocar na tábua. Esse rosto chilitax. Tomara que seja bom isso daqui. A gente pegou mais levinho, mas a gente gosta bastante de pimenta. Porém, eu estou com problemas no estômago. Vocês sabem, né? Que eu já falei em outros vídeos. E aqui a gente trouxe fósforos, né? Que é importante ter em casa, fósforo, vélo. A gente nunca sabe quando vai precisar, né, gente? Exato. É, acaba energia aí. Como que faz? Haja bateria de lanterna luminária. Haja, né? Aí eu peguei essa luva que eu falei pra vocês de limpeza e peguei o casa. Que vocês viram que na compra lá que a gente fez no açaí não tinha casa no açaí. Eu não levei e acabei me dando bem, né? Consegui comprar o casa no carrefour. Muito bom. E essas foram as compras que nós fizemos. Agora eu vou fazer a tábua de frios. E eu queria deixar registrada aqui uma reclamação antes de mostrar a nota fiscal pra vocês. que é sobre os sons no mercado. Em todos os supermercados que a gente vai, no carrefour, tava um som insuportável de alto. Gente, eu fico louca. A gente tá ficando doido lá dentro. Mas é muito alto. Não é uma música baixinha, assim, música ambiente. Não. É uma música baita alta. Eu não sei o que tá acontecendo. Todos os mercados estão assim. Não é só açaína, só tacadão. É o carrefour. É todo mercado que a gente vai. Tá desse jeito uma loucura. Uma cacofonia horrível. Pois é. No carrefour, gente, de um lado tava tocando uma música e do outro, outra música. E todo alto, a gente tava ficando doido lá dentro. Tem gente que não se importa, mas assim, eu fico zonzo. Eu também. Porque é muita cacofonia pra mim. Eu também. É neurológico. Tem gente que vai sofrer, tem gente que não vai. A gente fica ruinzinho. Pois é. Eu não fico bem com isso. E o Ivo fica estressado. E eu não fico bem. Sabe? Meu Deus do céu. Eu tenho muito problema com essa coisa de cacofonia. Não é legal. Eu não sei o que está acontecendo porque não era assim antes. Só o ambiente é uma coisa. Agora o negócio parece que é uma festa dentro do mercado. Eu não sei o que tá acontecendo. As pessoas estão ficando loucas. Eu não sei se alguém aí já observou isso. Se vocês também odeiam isso. Eu estou deixando registrado aqui que eu e o Ivo detestamos isso. E agora eu vou mostrar a nota fiscal pra vocês depois de reclamar um pouco. E aqui está a nota fiscal. Saiu. 343,92 reais. Tu achou que ficou caro ou ficou barato? Na minha opinião ficou caro. Acostumada com açaí, né, gente? Com a tacadão. Não sai daí que agora eu vou fazer a tábua de frio. Vou preparar e mostrar pra vocês como que vai ficar linda e gostosa. Nós também passamos na Swift e compramos algumas coisinhas que estavam com preço muito bom. E, ó, a gente trouxe aqui bife de figa. Do tava quanto esse bife, amor, mesmo que tu falou? Esse bife de figa do tava R$14,98, se eu não me engano. Era. O Ivo que olhou melhor lá os preços. Esse aqui é colchão mole em tirinhas, que tava R$19,00, né? Tava R$19,00 e alguma coisinha. Era. Esse pão aqui, gente, oito pães, saiu por R$9,00. E esse pacotinho aqui que vem três pães por R$4,00. Aí, a gente gosta muito desse pãozinho congelado, porque, às vezes, né, ai, quer comer, assim, pão no meio da noite e, aí, tem que pedir, né, no aplicativo, fica muito mais caro. Porque a gente sabe que as padarias tem taxa, ai, tipo, R$30,00, tem que ser R$30,00, compra a mínima, blá, blá, blá. Aí, sai muito mais barato ter esse pãozinho em casa. E ele é bem gostosinho, viu? Fica pronto rapidinho no forno e, por ser um pão congelado, ele é bem gostosinho. Por dentro, ele fica molinho e, por fora, fica crocante. Ele só não fica dourado, né? Ele fica mais branquinho. E esses daqui, a gente já comprou, também, outras vezes. E é bom, né? Essas tirinhas aí, né, pra fazer rapidinho, também, é uma maravilha. Foi isso que a gente comprou na Swift. Como foi uma compra pequena, né, ficou em R$43,92. Foi isso que a gente comprou. 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 Olha só como que ficou linda. Olha só como que ficou linda, olha isso gente, um charme né, fala sério, pra curtir um final de noite isso aqui é tudo, curtir nosso momento a dois e a gente vive fazendo isso né, porque é semana do dia dos namorados, a gente vira e mexe e faz né amor? É sempre bom né, é sempre bom né gente, olha que delícia, a gente tá com uma baita fome, já vamos atacar aqui a tábua de frios. Tu piscou? E hoje já é quarta-feira dia 12, dia dos namorados, mas eu vou postar esse vídeo pra vocês só na semana que vem, porque eu vou mostrar pra vocês como que vai ser o nosso fim de também. Hoje a gente vai fazer uma jantinha especial em casa e no fim de a gente vai sair, olha só, eu fiz esse bolo aqui de caixa mesmo, que parece tipo um brownie ó, pela caixa que parece um tipo de um brownie né, com a casquinha. Ficou assim, eu tive que fazer nossa assadeira, porque eu não tinha forma de 20 por 30 que precisava, que pedia aqui na embalagem. Então foi isso né gente, e olha isso, olha a sujeira que eu faço pra fazer qualquer coisa. Eu e o Ivo somos assim, e eu puxei isso do meu pai, meu pai sempre cozinhou muito bem, mas fazendo o maior sujeiro do mundo. Gente, eu não sei o que acontece, e depois sou eu mesma que tenho que limpar, fazer o que? É o meu jeitinho de cozinhar, eu não gosto, mas... Enfim, não sei se esse bolo vai ficar bom, ele tem uma consistência tão meio estranha. Vamos ver né, eu vou levar pro forno, depois eu falo pra vocês, vou mostrar pra vocês se vai ficar bom. Ó, tá vendo, pede de 20 por 30, e 20 por 30 eu só tinha aquela assadeira de vidro, vou fazer o que? E ó, o preparo dele é assim, gente. Faz essa caldinha, achei bem bacana isso, vamos ver se é bom. Enquanto assa o bolo eu vou almoçar aqui, eu vou comer McFish gente, de almoço. Eu comprei ontem esse daqui, ontem voltou o McFish pro cardápio do McDonald's né, aí foi dia 11 de junho né, voltou. E eu e o Ivo comemos, inclusive mostrei pra vocês nos stories, então aproveita pra me seguir nas outras redes sociais que eu atualizo vocês de tudo por elas né, em tempo real. E olha só, esse McFish aqui, ele tá bem melhor do que na época lá que relançou em março, ele tá com gostinho da minha infância. Esse aqui era o meu favorito de infância gente, ai como ele é delicioso, é muito bom McFish. Ainda bem que voltou pro cardápio, tomara que fique né, em março tava com um molho muito estranho, esse molho tá bem melhor aqui, tá com gostinho que eu me lembro na infância. Então vou almoçar isso daqui, McFish com batatinha Smile que eu tinha ali no congelador. O Ivo hoje não tá aqui né, ele tá no trabalho presencial, não tá no home office, o trabalho dele varia né, às vezes ele fica no presencial, às vezes no home office. E é isso, vou comer agora. Saiu agora do forno bem quentinho e olha só, formou uma casquinha tipo brownie mesmo, que é o que eu imaginava, que eu queria. Tá com a cara muito boa, agora resta saber se está gostoso. Vou fazer agora essa passata rústica aqui do Carrefour. Ela já tem manjericão, mas é óbvio que eu vou temperar do meu jeito, mas é bem bonita né. Ó gente, tem bastante tomate, parece boa. Já temperei aqui a passata e agora eu vou deixar ferver um pouco né. E aqui eu tô descongelando o filé mignon, tem um falcado aqui porque no dia que a gente chegou a gente já fez um pra experimentar, pra ver se tava bom, pra ver se tava macio, se a carne não tava com gosto sebento né. Eu não sei o que acontece, que às vezes a gente vai no mercado e a carne tá com gosto horrível. Mas isso aqui tá gostoso, tá bom? Ainda bem. Essa massa que a gente vai fazer aqui, o modo de preparo dela é diferente. Olha só gente, não vai cozinhar na água, né, no forno ou no micro-ondas, ou coloca na panela diretamente com o molho. A gente já tá fazendo aqui o filé mignon também, tá quase pronto né. Olha gente, não deu certo o micro-ondas, não gostamos. A gente vai colocar diretamente no molho. A gente tá fazendo aqui ó, a carne já tá pronta né. Estamos fazendo assim nessa panela, acho que agora vai dar certo. E ficou pronto o nosso jantar do dia dos namorados, no dia 12. Olha só a massa, a carne, hum, que delícia né. Tá com a cara ótima, espero que também esteja bom. O bolinho tipo brownie, também. E aqui é guaraná zero com laranja, porque eu não tô podendo beber gente, bebida alcoólica. Eu queria beber a marula ou o vinho, ou os dois. Mas eu não tô podendo no momento, depois eu explico isso pra vocês. Mas olha que bonito que ficou. E eu espero que esteja tudo também gostoso, porque bonito está. Já é sábado, nós vamos ao shopping, iremos ao cinema. Também vamos almoçar em um restaurante. E provavelmente a gente vai passar no supermercado de novo. Em algumas outras lojas também. Olha só gente, eu tô usando este lindo gloss daqui com o Milano. Que o Ivo me deu aí, de presente do dia dos namorados. Uma das coisinhas que ele me deu. Maravilhoso, esse aqui é a cor 32. Olha a perfeição disso né. Mas como eu sou uma garotinha high-low, eu também tô usando aquele blush Obsidian. Que eu comprei da Ruby Rose, na 25 de março. No vídeo da 25 que eu postei pra vocês, que eu fui lá com a Isis né. Vou deixar linkado aqui no card e na descrição do vídeo, pra quem não assistiu. Eu tô usando nos olhos. E eu achei lindíssimo também. E eu achei lindíssimo também. E eu achei lindíssimo também. Olha o mini prato da gata. Mini prato né gente. Meu Deus. Deixa eu mostrar o do Ivo também. Não sei quem ganhou dessa vez. Porque dessa vez a gente coloquei esse camarão internacional aqui. Olha que bonito né. Que tá. Tipo, só camarão, basicamente só camarão no meu prato. Ó gente, tem música aqui. Eu comecei a comer aqui o camarão internacional. Aí tem essa torta de camarão, queijinho coalho, camarão empanado, esse outro camarãozinho que eu não lembro o nome, risoto de limão siciliano e salmão. Foi isso que a gata pegou hoje. E a gente pegou uma sozinha zero né, porque a gente é light, super light. Uhul. Caramba amor. Então o prato desceu hein. Tu comeu pra caramba. Já parti pra sobremesa, porque gente, um prato só já tava mais que o suficiente. Peguei muito. Eu peguei essa cocada de forno. Essa ganache aqui. Um pouquinho de brigadeiro de colher. E também um pudim. O Ivo também já tá no doce, tá comendo aí. E eu esqueci de gravar o outro prato, que ele fez um prataço. Gente, ele comeu dois pratos salgados. O outro foi menor. Não dá, não dá pra acreditar. Foi nem chegou na metade do primeiro. Ele comeu sim. Olha a cara. Não tem nem vergonha né. Não, não tem como mais. Gente, recém saiu lá do coco bambu. Comemos muito bem né. Só que... Nossa, foi. Ai gente, até demais. Sério. Foi até um exagero. A gente fez cada alante. Foi até um exagero, né. A gente comeu um pouco. A gente arrependendo. Ai meu Deus. Mas eles estão muito felizes. É. Mas não dá pra comer tudo isso, gente. Tô passando mal. Agora a gente vai pro cinema, não vai poder comer uma pipoquinha. Porque não tem espaço pra uma pipoquinha sequer. Compramos aqui pro filme Furiosa, ingresso. A gente ama Mad Max, né. Assistimos todos os filmes. A gente acompanha, gente. É. Inclusive o de 2015. É muito bom. E esse Furiosa é como se fosse o prelúgio do último Mad Max de 2015. Olha que fofos esses esmaltes da Colorama do Divertida Mente. Olha que bonito, gente. Depois eu vou buscar na farmácia, ver. Ah, piscina de bolinha, gente. Ah, eu queria, hein. Mas acho que é só pra criança. Tô aqui na Sephora testando o corretivo. Eu acho que esse é o meu número. Gente. Ó, eu tô querendo levar esse da Dior aqui. Que é o Forever Skin. Tá vendo? Esse daqui é 0N. Eu acho que é esse que ornou. Ó. Gente, aqui na câmera parece que tá meio escuro. Meu Deus. Agora eu tô com medo. Testando o Hope da Haribill. Achei ele meio oleosinho. Esse primeiro aqui. Mais escuro é o Moca. Esse mais acinzentado é o Ember. E esse aqui. O último aqui. Esse aqui, ó. Suede. Tá vendo? Suede. Aqui, colocaram no lugar errado. Tá vendo? Esse é mais amarelado. Nenhum deu pra mim aqui. Desses contornos aqui. Desses bastões da Haribill. Tô doida pra comprar esse fix aqui. Fix Stay Over. Eu uso outro fix da MAC. É muito bom. Mas tô querendo comprar esse daqui agora. Botão da MAC bem queridinho e amado, né? Essa cor aqui. Rubiu. Amo. Amo um vermelho. Tô querendo esse pózinho aqui de Laura Mercier. Celestial Light. Ficou ótimo na minha pele. Adorei. Gostei muito desse daqui. Número 2. Prism Library. Da Gimichie. E o tom 3 também eu gostei. Só que ele é mais rosado. Ele fica mais clarinho, né? Agora eu não sei o que eu quero. O Ivo achou que o da Laura Mercier ficou melhor. Ó, fim dessa máscara de cílios aqui. Da Gimichie também, ó. Só que eu tenho medo de testar. Tenho medo que alguém tenha colocado isso aqui no olho. Uma louca, né? Vai saber. Esse iluminador da Anastasia. Eu gostei muito. Esse Ice It Out. Eu gostei bastante no meu rosto. Aqui tem os Body Splashes da Sol de Janeiro. Eu passei aqui num braço. Esse daqui. E no braço direito eu passei esse daqui. Esse daqui parece um moranguinho. Eu passei na parte de cima aqui do meu braço. Assim, ó. Pra sentir o cheirinho dele. Ele é um moranguinho. E esse daqui, gente, me lembrou o Vanilla Noel da Bath & Borrow Works. Esse daqui eu testei aqui. E achei mais floral. O Ivo também achou. Eu amo esse perfume. Esse perfume é simplesmente incrível e maravilhoso. Fiquei tri-feliz que esse aqui, Juliette Hazagan, que não é um perfume. Que ele só teve cheirinho na minha pele. Tem pessoas que dizem que não sentem cheiro na pele com ele. E na minha pele deu um aroma bem gostoso. Fiquei tri-feliz. Sério. Já estamos aqui no Carrefour. Falei pra vocês que a gente ia voltar no mercado. Não tem jeito, né? A gente não sai do mercado, né, amor? Pois é. A gente vive no mercado. Meu Deus do céu. Só nesse vídeo, duas vezes no Carrefour. Peguei uma coquinha sem açúcar. Um e sessenta e nove. Tá bom, né? Peguei umas duas aqui. Já peguei uma água que eu tava com uma baita sede, né? Já tô bebendo a água aqui dentro do mercado mesmo. A gente encontrou esse andorinha aqui por dezenove e sessenta e nove. Tudo bem que é do pequeno, né, gente? Mas é o que tem pra hoje. Só pra não ficar sem, né? O que é isso, meu povo? Inventaram um óleo especial pra bolos e doces. Pequeno, dez e vinte e nove. E ele ainda mistura de canola com óleo de milho. E esse aqui especial pra fritura. Mesmo preço, ele é de milho com algodão. Desculpa, eu não vejo sentido nesse produto. Essa cenoura em lata tá super barata. Só que vai vencer esse mês, gente. Aí não dá, né? Esse Carrefour, sim, tá aprovado, gente. A música super ambiente, baixinha. É assim que eu gosto. Vocês acreditam que a gente quase acabou já com aqueles pãezinhos que a gente comprou? Aqui tá com preço bom, a gente vai levar mais. A gente adora isso daqui. Facilita a vida aqui só. A gente vai pegar esse pacote de salsicha da Swift. De hot dog. Nunca comi essa daqui. Vamos experimentar, né? Pegamos novamente esse requeijão aqui que a gente amou. De ervas finas. E aqui também tá de promoção, né? Então a gente tá aproveitando. Fazendo umas comprinhas aqui. Meu Deus do céu. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá no quiosque da Bombay. Nós trouxemos esses dois temperos aqui. Cebola areia e pumpkin pie spice mix. Uma delícia. A gente usa aqui o alho areia. Nós adoramos. E agora a gente não quer comprar outros. E no quiosque saiu mais barato do que comprar no mercado. Olha só, gente. O total deu R$19,80. Um foi R$10,90. E o outro foi R$8,90. Sendo que, por exemplo, alho areia lá é R$11,00. No Carrefour. Então valeu ir no quiosque da Bombay lá no Shopping Eldorado comprar esses temperinhos. E agora que de fato a gente comprou no Carrefour, né? Nós trouxemos aí nessa comprinha dois desse guaraná zero. Quatro dessa coquinha sem açúcar. Pegamos também lá o azeite andorinha. Tava um preço ok. Tava R$19,00. Até tava ok. Deixa eu passar pra essa parte já. A gente pegou essa taça bonitinha. A gente vai usar como enfeite aqui em casa, na verdade, essa taça. Tava R$8,00 e pouco, né amor? Por aí. É. Peguei esse sabonetinho da Granado. Fazia tempo que eu não via esse de erva doce. Eu gosto bastante dele. Só que tava um pouco mais caro lá. Tava R$19,00. Costumo pagar R$17,00 no açaí, né gente? Aí pegamos esse aqui. Tava super baratinho. Sabores do mundo. Tempero Itália. Olha só o preço, gente. Ele geralmente custa entre R$12,00 e R$15,00. Tava muito bom o preço, né? Aí pegamos esse óleo de coco aqui. Que o Ivo gosta de tomar. Eu não acho bacana. Mas enfim, né? Cada copo, só calda qual. Aí peguei esse baita aqui. Masso enorme. É maço o que chama? Quando é alface? Eu acho que é maço. Sei lá. Sei lá. Cabeça? Sei lá, gente. Essa baita alface aqui. Tava com preço bom. Tava R$6,00 ou R$7,00. E é bem granona. Uma alface americana. Eu amo. A gente pegou também tomatinho. Cereja. Queijo, lanche, né? Queijo prato fatiado. Tava com preço bom também. Tava R$9,00 e alguma coisinha. Esse daqui que eu mostrei pra vocês que tava de promoção. A gente pegou dois, né? Porque cinco e pouquinho cada um. Muito bom, né? A gente pegou uma boa promoção. Aí a gente pegou essa salsicha aqui da Swift, né? Porque um pouquinho de dorga e um pouquinho de salada, como dizia aquele meme antigo. Nossa memória aí, gente. Ai, meu Deus. Aí mais pãozinho da Swift, que a gente não fica mais sem esse pãozinho congelado, que quebra um galho, né? Aqui steak. Coisinha que não presta, né? Steak e batatinha smile. E foi só isso que a gente comprou, né? Foi uma comprinha bem simples e que não saiu muito baratinha. Vocês vejam aqui, ó. Deixa eu pegar a motocicada e colocar melhor aqui na luz, né? Pra vocês verem, ó. O total aqui, R$163,34. Não foi lá aquelas coisas assim, ó. E super baratinho, né? Mas fazer o quê, né? Carrefour, não é açaí. E se tu gosta de vídeo assim de supermercado, tem playlist recheada aqui no canal. Vou deixar linkado aqui no card e também na descrição do vídeo. Aproveita pra também deixar aquele like maneiro. Tu tá assistindo aí? Deixa o like maneiro. E te inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Duas vezes no supermercado, no mesmo vídeo, só a gente mesmo, né? Olha, falar a verdade pra vocês. A gente gostou bastante do filme da Furiosa. Não achei tão bom quanto o de 2015. Mas é bem legal saber a história da Furiosa antes, né? Do filme lá de 2015, etc. Bacana. A gente gostou. Agora, o coco bambu, sinceramente, gente, eu acho que não vale muito a pena, não. R$99,00 por pessoa, né, amor? É. R$99,00. E assim, é uma comida muito pesada. Tudo bem que come bastante, né? Mas achei muito pesada até agora, gente. Quase nove horas da noite e ainda tô sentindo super pesada. E não achei tão gostoso. Só a cocada aqui estava maravilhosa, deliciosa. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo. Se tu assistiu até aqui porque gostou, então garante aquele like maneiro que não te custa nada. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.